Juvenal ou Repórter Nesse terreno baldio, aqui nos fundos Das residências, a informação que eu tenho Dos policiais militares é que ele já tem passagem Inclusive pelo sistema carcerário Aqui do estado, você já tem passagem Por assalto? Não, só 157 157 é assalto Ah, eu filmei já Nós também somos parceiros, né? De imagem, não de crime Não, nem de crime O seu apelido é Mil Mil? É, está conhecido como Mil Mil, essa desgraça Por que botaram esse apelido de Mil Mil? Eu não sei Mil gato? Pode ser, se fosse Mil gato já tinha todo mundo que estava morto Aí tu ia usar para matar a polícia, né? E repórter que pergunta demais Não, não estou dizendo que eu lhe matar Eu falei alguma coisa que ele... Não, estou perguntando Hein? Se tu fosse botar um Mil gatozinho, tu podia rebotar, né? Ah, só se eu tivesse assim, pertinho de tu Botar pertinho de uma comida tua, aí era canal Era certinho Não, rapaz Para poder estar tirando da cara dos outros também não dá certo não Então tem que... Só essa passagem por assalto? Só essa passagem também já foi, já foi, já foi Já estou... Já está libertado por isso? Já, sim Mas só quanto tempo na cadeia? Três meses e... Só três meses? Só três Um cinco sete Um cinco sete, é o primeiro Aí você mora nessa residência? Essa residência aqui é do irmão Mil E agora essa droga aí? Tu estava vendendo para alguém? Essa droga eu não estou vendendo para ninguém O ferro é meu A droga é meu O que você fala é o revólver É E a droga é para me usar É do meu uso É do consumo É do consumo Tem o nome completo? Antônio Francisco Nuno de Cavalho Tem um facão também? O que que é? Um espeto? É, isso aí é o de menos Isso aí é passar a galinha Ah, isso é de menos Para comemorar aí os assaltos Para comemorar a droga Eu não faço assalto não Pode procurar qualquer vítima Mas se tiver algum assalto aí Já passou na cadeia por assalto? Sim, mas eu não fiz Depois que eu saí Não fiz assalto nenhuma não Não fez mais? Nenhum Nossa, ele está dizendo aqui Que não tem mais assalto Mas o certo é que já foi preso Já está fechado no sistema Na justiça, né? Por assalto Agora caiu com essa droga Vamos mostrar aqui Os policiais aqui Vamos mostrar aqui na viatura Ô, seu Barriga Vem comigo aqui O que foi apreendido Em poder desse rapaz O Mil Mil Como é conhecido Aqui é uma área bastante conhecida Claro que a maioria das pessoas Que moram aqui A grande maioria São pessoas de bem Mas aqui sempre a polícia Que vem, dá um bote Aqui tem um traficante Que é bastante conhecido Aqui na região Olha, um revólver Completamente municiado Olha aqui, ó Munições intactas Olha a droga aqui, ó Pedras de crack, né? Olha Maconha Olha as trouxas de maconha Olha o tamanho desse espeto aqui, gente Tá vendo? Um espeto desse Nas mãos de um sujeito Que comete crime, hein? Ó Segura esse, gente Senão ele vai voar aí, ó Olha o tamanho desse espeto Ele disse que isso aqui É pra assar galinha Já pensou? Pra assar galinha Num espeto desse aí, macho Olha esse revólverzão aqui Calibre 38 Quer dizer, vocês já estavam monitorando Ele já é conhecido da polícia Não, a determinação do capitão Silas É que intensificasse as rondas Aqui na área Por usar a quantidade de droga Que é vendida aqui na área A área do padeiro E como vocês viram aí Essa munição é o revólver Ele é um soldado do padeiro E aí nossas rondas Demos a sorte de pegar eles Com essa arma aí E esse trecho aqui Toda vez que vocês fazem Patrulhamento E também dão o bote Sempre é certeiro Sempre é certeiro Não tá nem com o mesmo Nós pegamos um rapaz Com a balança E uma certa quantidade De maconha E toda vez que é abordado Os meliantes na rua Sempre acham Uma pedra de crack Uma dolinha de maconha Tá certo Obrigado então O policial O que chama a atenção É que já tem passagem por assalto Diz que ficou apenas Três meses na cadeia É, como o Juvenal A gente de costume A justiça é falha Nesse parâmetro A polícia faz o trabalho dela Que é prender Infelizmente a justiça Solta E a gente tá aí pra isso Determinação do capitão Silas Nosso comandante aqui da companhia É intensificar as rondas E as abordagens E intensificando O resultado é esse É tirando arma E droga de circulação Tá certo Obrigado ao policiamento Motorizado da companhia Também uma viatura Que tá dando apoio aqui Os policiais militares Portanto Da companhia Independente do Promorão Ele vai ser levado agora Para a central de flagrantes Com essa droga Com essa arma E ficará à disposição Mais uma vez Da justiça do estado Do Piauí Juvenal ou repórter